Música Pensou em detectores de metais? Pense logo na Clialto Desde a linha Hobbes até os profissionais Faça igual os desbravadores de tesouros Pensou em detectores? Ligue logo para a Clialto Fale com o Robinho Entrega para todo o Brasil Música 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 Pessoal, primeira achada aqui Mas eu dei um cruzeiro aqui Debaixo da madeira Tirei com o meu imã Um cruzeiro Vamos com a caçada de novo Vou ver se não acho mais coisa Olha aí pessoal Tem coisa aqui, tem bastante coisa Tem Né Aí ó Mordinha de Um cruzeiro Ai ai Vamos com a caçada de novo Pessoal Começam a achar as coisas aí Ai pessoal Tapei a coisa aqui Meu Deus do livro Tem uma catinha aqui Ai pessoal Como vocês verem aí ó A caçada aí ó Mais moeda aí ó Mordinha de novo Que moedinha que é Minha nossa Olha aí Quanta moeda cara Meu Deus do céu 50 cruzeiro 50 cruzeiro 50 cruzeiro Nossa pessoal Olha isso ó 10 cruzeiros 2 centavos Olha isso pessoal Olha só que tá embaixo aqui ó Não é mentira não O joristar certo Aqui o lugar é bem Bem antigo mesmo ó Cheio de De moedas aí ó Rapaz Caramba Cheio de moedas Nossa mãe Olha o tamanho Da moedinha rapaz Meu Deus Aí pessoal Só nessa pegada aí ó Olha o que foi aí ó Vou ensinar mais a achar as coisas aí ó Aí ó Dectorismo aí ó O que que dá aí ó Vamos ver se não acham mais coisa aí pessoal A coisa promete aí ó Onde tem Não tem mais né Só que tem moeda aí Que não pega no imã né Porque se tem moeda de prata Ou de bronze É no black Aí pessoal Voltando com o vídeo aqui ó Eu saí daqui Daquele lugar lá Mas ainda vou peneirar Aquela terra lá Porque Pra verificar as moedas mais antigas Eu vou dar uma olhada Essa parte aqui na frente Da Aqui ó Na frente daqui Da Da estrada aqui né E vou Verificar o que tem Nesse ponto aqui ó Vou verificar aqui ó Aqui essa parte de baixo aqui ó Um lugar bem Sujo mesmo aqui Ó tem que ter uma caneta Embaixo lá Eu vou ver que eu encontro Aqui embaixo também ó Um lugar meio Ruim hein ó O louco meu Tem quase que tem um Um chão de vespa Embaixo ali O louco meu Eu vou Vou passar aqui Pra ver o que tem Também aqui gente É vocês Fiquem aí ó Observando aí E pelo jeito Que o lugar É cabuloso Olha o que tem aqui Pessoal Olha o que tem aqui Olha a chama aqui ó Meu Deus Olha que burbo Jesus Parece um E meu Deus Vai só E sujeira O que é isso aqui Olha a quantidade de sujeira Que tem aqui pessoal A quantidade de grampo Que tem aí ó Vamos procurar Deve ter coisa aí Ó Não precisa nem Nem ver aqui ó Olha aí ó Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha pessoal Moedas e moedas aí pessoal Como vocês verem ó O troço é incrível Não é montagem não É que nem o Juarez aqui ó O troço é antigo mesmo O lugar que precisa É muita surpresa aí De moedas aí ó Eu vou tirar elas aqui As moedas aqui ó Pra vocês verem aqui ó Uma tampinha Mais moedas Mais moedas Moedas diferentes Da outra aí ó Moedas diferentes A 50 cruzeiro Nossa Rapaziada Olha ó O que tem de grampo E coisa ali ó Sei lá hein Olha só aí ó Moedas e moedas aí ó Rapaz do céu O troço aqui Se fosse avaliado Essas moedas aí ó Ficaria rico De certo Porque Quantinha moeda Que tem por aqui Rapaz Não é brincadeira O troço é Olha rapaziada Mostra aqui Mostra onde que o Paulo tá Olha aqui onde que o Paulo tá aqui ó O Paulo entrou por baixo Do assoalho aqui Olha o que que ele acabou De achar embaixo do assoalho Vamos abrir pra ver o que que é Meu Paraguai Paulo Moedão né Deu cruzeiro Bolinha de gude Ah a corrente é essa Aqui é bijuteria Paulo O que que tem dentro É as correntinhas de bijuteria Não vou conseguir sair daqui Vai ter que voltar pra onde que você entrou Vai ter que voltar pra onde que você entrou Vai ter que voltar pra um anel Outro bagulho aqui O troço pedido que tá aqui embaixo Uh Punhado de moeda Mas é moeda tudo Credo Estranho Um anelzão Moeda de dez cruzeiro Um cristal ó Tem um cristal aqui ó Fivela de cinta E uma pulseira E uma pulseira Vamos ver se a pulseira O que que é Também é bijuteria Mas que legal Rapaziada Vocês nem se vão imaginar Olha aqui Que isso que é massa Dá pra passar Vamos imaginar A quantidade De moeda Que ele achou Ele achou mais de um quilo De moeda já pessoal Beleza Eu não sei isso Que eu falei pra você Que é mais Mais grossinho né Mostrar pra vocês aqui É Onde o Paulo peneirou Aqui onde o sualho tá arrebentado Olha aqui ó Aqui onde eu fiz o vídeo passado Pessoal Que já achei bastante moeda E ó Foi peneirado Só aqui Nessa parte aqui Aqui ó Um pouquinho Que tá Que tá arrebentado aqui Um pouquinho ali ó Foi peneirado Mostrar aqui ó Um pouquinho de moeda Pessoal Que saiu Só pra vocês Dê um manjo Será que tinha moeda aqui Pessoal Tinha e ainda tem Muito mais né Paulo Tem Tem mais aí Com certeza tem bastante Embaixo aí Cara A hora que eles tirarem Tudo Essas tábuas aí né Vai ter muita moeda aí Mas muita moeda mesmo Olha aqui ó Pessoal Olha a quantidade de moeda Meu Deus do céu É muita moeda Só que É engraçado Que é tudo Na faixa de 1960 né Paulo 60 até 80 e poucos né É Saiu uma só de 45 né 1996 É E saiu uma Atuais também No meio É Acho que saiu Uma só De 20 centavos né Que você falou né 20 centavos De 1945 né Que é de Getúlio Vargas né Nossa Que que é isso aqui Paulo Nossa Nossa A situação disso aqui ó Ainda nem vai saber O que que é Mas olha só Dá o que ó Dá mais de um quilo De moeda né Paulo Bate mais aqui ó Bate mais ainda Meu Deus do céu Cadê do Getúlio Vargas Ah tem mais aqui ó O que que é esse Moeda Ah um anelzinho Caiu pedrinha Ah tá mas é de alumínio né Caiu a pedrinha Caiu a pedrinha aqui ó Pedrinha de plástico Então esse aqui ó Isso aqui pessoal Olha aqui Dá mais de um quilo de moeda É muita moeda Fora as que eu já tirei no vídeo passado Foi tirado só Praticamente daqui ó pessoal Ainda tem mais Tem mais que aquela outra Casa antiga lá ó Lá no fundo lá Tem mais que aquela outra Casa antiga lá Pra verificar lá Só que hoje o Paulo Veio na frente Eu tava trabalhando Daí eu cheguei Tinha compromisso Depois que agora Que eu cheguei aqui Mas ele já tá Já tá encerrando Pessoal Eu praticamente Achei umas 4 ou 5 moedas O resto foi tudo E ele que achou Muito, muito, muito top Quantidade de Uma absurda de moeda né Paulo Quem procura Acha né Paulo Na verdade Se tivesse Colicionador Pra esse tipo de moeda Nossa A moeda Pra lembrança só né É Mas a gente vai fazer Mais pesquisa aqui ainda pessoal Hoje não Já tá tarde né Mas a gente vai fazer Mais pesquisa Vai Dar mais uma aprofundada Que tem muita coisa Se tem moeda Tem outras coisas também pessoal Não é só moeda Que vai Que nós vamos encontrar aqui Bastante coisa Beleza pessoal Show de bola né